Olá galera, sejam todos bem-vindos para mais um vlog. Hoje, gente, é segunda-feira. Deixa eu já falar, não teve o café da manhã porque a gente acordou tarde, tá? Eu perdi a hora, confesso. Acordei era 9h20, 9h30 mais ou menos. Ai, gente, me perdoa. Mas enfim, fui dormir tarde, né? Com uma nova que a gente tava lá vendo os trem. E olha só quem tá aqui. Ué, eu tô aqui dando as contas. O Zin Quirinque. O Zin Quirinque. Vem pra cá, vem. Aí, ó, gente, ó, ele acha que pode, né? Então, nós vamos comprar algumas coisinhas, gente. Olha, vamos comprar ferramentinha. Vamos comprar... Isso aqui, gente, é tudo... É, pro canal dele. Olha só. Tem essas luzinhas aqui que logo, logo você vai ver no canal do My Love. Tem lupa porque ele tem dificuldade pra enxergar, você é lento? A gente comprou uma lupinha. Olha isso aqui, gente. A gente chama a gente de sempre. Ué, mas não é. E o que mais? Boniquinha. Ai, gente, eu comprei forminha pra fazer... Ai, não posso falar. É. Eu não posso falar. Mas enfim, logo, logo vocês vão saber o que é no canal aqui de culinária, tá bom? Ah, mas eu gostei desse sininho, meu amor, olha só. Tá bem pra cá. Gostei disso. Esse canudinho é meu. Canudinho do My Love. Hoje vamos gravar tema cores. É, mas só que assim, vai gravar pra amanhã. Porque hoje o vídeo já tá gravado, já tá editado pra entrar no canal dele às dezenove horas. Isso aí. Né, meu amor? Corre, não percam não. Isso. Gente, tô muito feliz porque tô recebendo bastante comentários de gente, de depoimento, né? De pessoas que tão mostrando, falando pra gente que funciona. Dá um certo soninho, relaxamento. É verdade. Tô muito contente. E aí, assim, hoje eu vou ver se eu gravo na hora que ele for gravar, gente. É, gravar os bastidores de como que é a gravação pro vlog de amanhã, tá bom? E vocês como que estão? Quanto tá nóis, gente? Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz com o tanto de comentário do vlog de ontem. Né, que a gente precisava desabafar tudo. Trocar ideia mesmo com vocês, olha isso, gente. Mas que pode. Aí ontem eu falei pra ele, gente, como que pode alguém fazer mal com as criaturinhas dessas? É. Com os bichinhos deles. É, porque tem gente que faz, né, gente? Infelizmente, infelizmente. Quem vê alguém maltratando da patinha, meu amor, olha, gente, que coisa mais fofa. O Rex, gente, o nome dele é Rex. Eu chamo ele de Rex Sono porque ele vive com sono. Durante o dia, o Rex... Vem aqui, meu amor. Ele tá tímido. Vem cá, dá patinha pra mim. Ele tá tímido. O que é isso, né? Olha lá, ele não quer aparecer. Vocês estão vendo, né? Vem cá. O nome desse indivíduo aqui é Rex... Vem aqui. A patinha, gente, ó. É Rex... Deixa eu falar o nome desse indivíduo inteiro. É Rex William do Santo Salvador. Está tímido hoje. Vem aqui. Dá patinha pra mim. Olha isso. Esse aqui já é... Você é muito coisado. Zinqui, uai, que nem do Santo Salvador, né? Zinqui, uai. Fala oi pra turma. Fala oi, turma. Oi. Oi, Rex Sono. Oi, Zinqui, rinqui, rinqui, rinqui. Oi. Vem aqui. Tá bom, gente. Tá bom. Tá bom. É um segundo aqui, porque não dá. Cozinha no pote. Olha lá, ó. Né, meu filho? Olha, gente, deixa eu mostrar. Vou mostrar aqui que o Marlova tá ali conversando no WhatsApp. Tá vendo essa chave aqui, ó? Não sei como que dá o nome dessa chave. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ferramenta profissional. Chave de roda. Aqui, ó. Chave de roda. Mas lá, óbvio, de vez em quando, tem que trocar o óleo da moto, né? Então, uma vez por mês, enfim. E a gente não tinha a chavinha certa, né? Então, às vezes, espanava lá o parafuso. E agora, através do meu tio Márcio, ele falou que é o 12, 12 milímetros. E essa chave aqui é legal, gente, porque ela tem várias medidas. Entendeu? Então, olha. Não sei se vai dar para vocês enxergarem. Deixa eu ver se eu foco aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Então, essa daqui deu. Esse daqui entrou certinho. E esse daqui também. Legal, né? Por isso que é bom a gente ter ferramenta para tudo, né, gente? Na cozinha. Para fazer as coisas aqui em casa. Né? Legal. Razão. Coisa que foi, acho que, oito e pouquinho. Não foi nem nove reais. Oito e alguma coisa. Eu não sei como que vocês organizam as contas de vocês. Ó, o Marlowe tá ali, gente. Ele tá ali respondendo os comentários dele. Enquanto isso, a gente vai para a Piana aqui, tá bom? Ó, deixa eu só ajeitar aqui, gente. Tô falando para ele comprar, sabe aquele tripé que ele é sanfonadinho? Eu acho que você já deve ter visto as pessoas que gravam vlog e ele é pequenininho e tem as perninhas do tripé toda molinha, maleávelzinha. Opa, deixa eu ver aqui se ele não vai cair. Então, aí eu quero ver se eu acho. Já vi que tem uma loja aqui na nossa cidade que tem. Então, o que eu tava falando de conta, né, gente? Como vocês organizam as contas de casa, por exemplo? Conta de água, luz, telefone, internet, essas coisas que vocês têm. Porque aqui nós costumamos pagar uma parte no começo do mês e a maior parte a gente acaba pagando no... depois do dia 20, né? Que é no Vale. A gente separou assim as contas. E aí, gente, a gente leva aquela surpresa, né? Que a gente não é surpresa, né, meu amor? Que a gente vai lá e a gente vai fazendo a conta, mas graças a Deus, assim, a gente consegue fazer os gastos dentro daquilo que a gente gasta. Mas já aconteceu várias vezes, gente. Já aconteceu, né, meu amor? A gente gastar além do que a gente ganha, aí é difícil. Quem nunca, né? Quem nunca. Então, hoje, a gente acaba tendo esse controle, sabe? Pra gente poder não ficar no aperto, não ficar, sabe? Ainda mais agora que eu quero, né, tá 100% no YouTube. Então, eu tenho que entender que o YouTube é assim, gente. Pra quem não sabe, o YouTube é como se você estivesse trabalhando autônomo, sabe? Assim, se você trabalhar, você tem. Se você não trabalhar, não tem. E outra coisa que eu também tenho muita vontade de fazer é trabalhar com confeitaria. Talvez isso tudo que eu vivo aqui no YouTube seja uma preparação pra isso, sabe? Por exemplo, a gente foi na loja hoje de confeitaria, essas coisas assim, de festas. Aí eu entro lá, gente, meu olho parece que brilha, assim, sabe? Parece que tudo aquilo me encanta. E eu lembro que, muitas vezes, isso aconteceu na época do comecinho da enfermagem. Eu entrava naquelas lojas de onde vende... Como que fala, meu amor? Loja cirúrgica, onde vende aparelho de pressão, tudo aquilo também me encantava, sabe? Eu entrava assim, mas com o passar do tempo, aquilo foi me... Não sei, perdendo um pouco o brilho, não sei. Já aconteceu com você, gente? Né? Porque, com certeza, eu acho que já. Pra mim, não me sentir sozinho. Sabe assim, de você estar trabalhando num lugar ou em alguma coisa, daqui a pouco aquilo começa a perder um pouco o brilho pra você. Tem gente que consegue resgatar, né? E tem gente que não. Aqui no canal, eu já fiz alguns vídeos, acho que em 2013, 2014, sobre a enfermagem, né? Eu lembro que em 2013, eu fui convidado a fazer uma palestra. Olha, gente, eu auxiliar de enfermagem, uma palestra na semana da enfermagem, que é agora em maio, tá? É a semana da enfermagem. Então, o que acontece? Daí eu fui convidado a preparar uma palestra sobre motivação. Eu preparei tudo certinho no PowerPoint, sabe? Foi bem bacana, teve dois dias. E aproveitei aquilo, tudo que eu acabei passando pro pessoal lá do hospital, que era um outro hospital que eu trabalhava, pra mim poder gravar o vídeo. Que foi... A Maria Inês, acho que já viu esse vídeo, né, Maria? É que foi a enfermagem em mim. Acho que foi a Maria Inês, não lembro quem foi que comentou a respeito disso. Eu não lembro agora quem assistiu esse vídeo. Acho que foi um dos primeiros vídeos que assistiu. E aí, eu vou colocar agora, gente, a... Vou colocar agora o arroz pra fazer, tá? O vlog é assim, né? Não é, meu amor? O vlog a gente mexe aqui, daqui a pouco mexe com o lá. E aí, é... Eu lembro que eu falei assim... Nossa, olhando o vídeo hoje, assim, Daquela época, eu já tinha o mesmo pensamento. E aí, indo mais lá atrás, Eu lembro, gente, que eu gravei um vídeo em 2011, Bem no comecinho do canal, Que ainda coloquei, acho que no vídeo de 2014, Na enfermagem. SOS Enfermagem. Ai, como que fala? Eu coloquei um trecho desse vídeo que eu gravei em 2011, E eu já li naquela época falando de motivação, Da falta de motivação. Sabe assim, que muitos profissionais acabam passando, né, gente? E que, infelizmente, acontece, né? Por causa... Eu acho que talvez pela grande jornada, né? De trabalho que tem... Muitas pessoas, né? Eu, por exemplo, conheço algumas pessoas que trabalham em dois, Sai do hospital, lá do plantão que a gente acaba passando, E já vai direto pro outro, assim. Aí eu fico lembrando, sabe? Da época que eu trabalhava em dois. E na época que eu trabalhava em dois, era o contrário. Eu saía da noite e ia pro dia. Alguém já fez isso? Jornada de 24 horas? Eu entrava às 18 horas no hospital onde eu ainda trabalho, Saía às 6 horas da manhã e já ia correndo, gente, Até mesmo, assim, sabe? Pro outro hospital e entrava às 6 e meia. E saía às 18 e 30. Ou seja, eu já estava acordado desde o meio-dia, Aí eu fui trabalhar, tinha uma hora de descanso, Daí depois ia pro outro, tinha mais uma hora de descanso, E só ia dormir meia-noite. Faz as contas pra ver quantas horas a pessoa ficava acordada. E talvez isso vai desmotivando as pessoas, né? Porque daí você vai cansando. Na hora que você tá ali naquele embalo, Eu não percebia tanto. Eu tava cansado, mas tava de boa. Porque eu gostava dos dois. E aí quando eu entrei de férias de um, Que daí eu falei, olha, trabalhar em um é bom, né? Mas a enfermagem, eu sempre falo, gente, Que a enfermagem é uma profissão muito linda. É uma arte, né? É a arte de cuidar do outro, se pôr no lugar do outro. Por isso que é importante na hora do curso, Muitas pessoas ali vão peneirando, sabe? Né, meu anjo? Acontece muito isso. De acontecer uma peneira natural, sabe? Ou durante o curso, ou durante o estágio, Aquela pessoa que percebe que não é aquilo que quer, É bom que já, sabe? Já pula pra uma outra coisa. Porque aí a pessoa não vai perder tempo, né? E também não vai, de repente, judiar de alguém, Ou não vai realmente fazer o que tem que fazer, né? Que é cuidar. Só que como a gente sabe, Qualquer trabalho, qualquer profissão, Mesmo bonita, Ela tem os seus contratempos, E isso que às vezes aborrece a enfermagem, né? Toda a enfermagem, tá, gente? Todo o corpo. Digo, desde o enfermeiro até o auxiliar de enfermagem. Olha, gente, o Enola tá tentando encaixar esse trem aqui. Vamos ver. Esse aqui é o que veio, né? É, tá. Coloquei, gente. Só que assim, você põe um e não sai outro, mas é pronto. E você ajeita aqui, ó. Isso aqui é uma bolinha pra ele fazer lá a luminária. Só que tem que tomar cuidado pra não rasgar, né? Aqui, ó. Você faz assim, ó. Aí, gente, ó. Aí você puxa aqui, ó. É tipo um balãozinho japonês, né? Aí você encaixa aqui dentro, ó. É uma lanterninha. Aí aqui a gente puxa. Ó, se encaixou. Opa, peraí, gente, que eu já mostro pra vocês. Calma aí. Tem que encaixar aqui, ó. Aí a pessoa não consegue. Calma aí. E a lâmpada põe onde? A lâmpada pode pôr depois? Pôr isso. Olha lá, gente, que bonitinho. Bonitinho, né? São dez. Ó, são dez, né? Tá vendo que gracinha? Aí põe a lâmpada aqui e aí vira uma lumináriazinha. Olha lá, a Melove colocando. É uma lanterna, né? É uma luminária, né? Bom, vamos lá. Tome, vamos lá. Lala! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai devagarinho que vai Ui, rasgou? Viu que belezinha, gente? Vai ficar bonitinho E aí é pra, enfim, vocês vão ver no canal Do My Love. Falando nisso, quem não Conhece o canal do My Love, que não sabe do que Se trata, são vídeos, gente Pra relaxar E assim, eu confesso, eu, Adriano Confesso que no começo eu também Achava estranho, sabe? Eu achava Mega estranho Vamos aqui baixar a câmera um pouquinho Enquanto a gente bateia. Eu achava estranho Essa coisa do... de você ouvir Pessoas... é... Como que fala, meu amor? Sussurra É, além de sussurrar, elas fazem um som Com a boca meio que mastigando Então, assim, é só você procurar Quem tem curiosidade, gente Procura aqui no YouTube Vídeos ASMR Mas, claro, se você quer, né Saber o que o My Love tá fazendo Vai tá aqui no... no... na descrição do vídeo Tá escrito assim Canal do My Love Aí clica lá, você já vai direto Lógico, igual eu tô falando A princípio, eu também achei mega estranho Aqueles sons esquisitos, né, Manjo? Mas... tem... e funciona mesmo Funciona É, sabendo que tem pessoas que tem... Funciona pra todas as pessoas, né Tem pessoas que tem agonia de ouvir aquilo É Tem um nome, meu amor? Alguma coisa... fonia É Que tem gente que tem agonia de ficar ouvindo esse somzinho, sabe? Tá, e pode não gostar Mas tem muita gente que achou estranho Então pra essas pessoas o canal não funciona É Aí é o que eu sempre falo Não se sintam obrigados a ficar lá, se inscrever lá Por causa do nosso canal aqui Entendeu? Meu amor, mas tem gente que já escreveu lá no seu canal Dizendo que no começo achou estranho Que agora tá... Agora tá... Tá fazendo efeito, né? Tá fazendo efeito, é? Olha lá, gente, a bolinha Ah, tem que poupilha Ah, é nós comprou pilha Ah, é pilha? Não é na tomada? É pilha, eu tô achando que ia tomar Olha lá, gente Pra o relógio Não, mas daí tem... O relógio é uma pilha É uma pilha Eu acho que ia achar que ia plumar Olha, gente Eu também achei Pronto, olha só que legal, gente O pior que tem isso aqui Hoje em dia, acho que por causa dos youtubers, né? Tem Tem tanta coisa legal Tem luminário, tem letrinha com luzinha, né, meu anjo? Uhum Olha, que coisa mais linda São dez bolinhas? Ah, é assim, ó Acredito que você deve fazer assim, ó Olha, ele é muito inteligente Pra arrumar as coisas assim é com ele mesmo Ah As coisas novas, né? Com ele mesmo Nada a ver Nada a ver, tio Por favor A gente vai encaixando aqui as bolinhas Olha que lindo o copo Bonito mesmo Tem cada coisinha legal, né, gente? Tem muitas Essas lojinhas Vocês gostam? Minha mãe que ama ir nessas lojas, gente Tipo, não é loja de R$1,99 mais Porque não existe mais nada de R$1,99 É difícil, né? Já era Agora é aquele negócio A partir A partir de R$1,99 Aí você vai lá Chega no R$1,99 Quando chega no caixa R$3,00, R$4,00 Não, mas tem muita coisa, gente Utensílio assim De casa Que você pode comprar Nessas lojinhas Bem baratinho E bom, sabe? Nessa que a gente vai Eu vale tudo também Tem a TED aqui Tem a TED aí Na cidade de vocês? Fala aí pra gente Se vocês gostam de ir lá assim Pegar a cestinha Minha mãe fala que ela tem vontade De ir lá assim na loja Né, mamã? Ir lá e... A tuniquete É E tipo, ir com uns... Aham R$100,00, R$200,00, gente Orçamento ilimitado Ai, mamã Pronto Vamos ver a pilha É uma ou duas? Duas Gente, vamos ver como que funciona Esse trem A moça ligou pra gente Ai, que coisa mais Mais fofa Olha aí Olha que lindo No vídeo, mano Oi? Olha que lindo No vídeo Então, você imagina isso Escuro Aqui, ó Olha, gente Olha Eu amei Esse tremzinho Que sai daqui, hein? Que trem? Acho que é pra... É pra desligar Ué Ai, tá com deficiência Tá bom, gente É importante que, ó Pra desligar A gente tira a pilha Aí do escuro Imagina isso aqui no escuro Assim, ó Meio assim, ó Ó Bom, deixa eu ver aqui Se vocês ficaram curiosos E não A gente ainda não conhece O canal Dá uma passadinha lá pra ver É E o legal é que essas lâmpadas A gente já tem que fazer É só pegar a pessoa Puxa a barriga, né? Se não a pessoa relaxa Você sabe, né? A barriga de grávida Dei me falar isso Enfim Eu vou gravar assim Sempre assim, gente Ó De frente Se quiser não fica de perfil Né? Você tem que ver Essas bolinhas Tem de outras cores também Tem bichinhos É bem legal Então aqui, ó Pra quem não sabe Eu gosto de fazer o arroz Gente, a moda antiga Sabe aquela coisa? Não A moda antiga Entre aspas, né? Porque eu uso a panela elétrica Mas eu gosto de Esquentar a água Ferver a água Pra colocar Gosto de lavar o arroz Embora diga, né? Na embalagem Que não precisa Gosto De refogar o alho aqui Aí eu coloco o salzinho Depois eu coloco Pra fritar um pouco o arroz Aí sim, por último Eu coloco a água E deixo cozinhar Olha, gente O Malove daqui a pouco Já vai arrumar aqui As coisinhas dele, né? Os apetrechos dele Pra ele poder gravar Daí também tem a Essas lâmpadas Coloridas E assim, o legal Que é Saúde! O legal, gente Que o Malove tá fazendo Assim, vídeos temáticos, né? E Ai, ui, ui As costas da gente E ele vai Ele ensaiando Que bonitinho Quem diria, né, gente? Ai, que legal Eu nem vou mostrar Essa parte aqui Do guarda-roupa Porque tá, ó Então Olha só Tá vendo? Tudo isso daqui Ele vai usar No vídeo, gente Não é legal? É bem legal Quem gosta É muito bom Por isso Eu tenho que ver Os trens ali Olha só o dia Como que está Será que vai dar pra ver? Deixa eu ver Olha O céu Hoje de manhã Tava mais Fresquinho Tava frio Mas tava mais Fresquinho E Ai, gente Tem esse bolo aqui Meu Deus Que eu vou ter que comprar O trem É um bolo low carb Que já me pediram 200 trilhões de vezes Pra me gravar Alguma receita Eu escolhi essa Eu sei que tem várias Mas eu escolhi essa daqui Pra gente poder fazer No canal, tá? Então em breve Adriano, qual receita que é? Não posso contar Aí tem esse Ai, legal isso aqui Gente, muito legal Essas diquinhas aqui Que eu vou gravar Logo, logo Aqui pro canal Essa semana Tá? Olha lá O arroz já ficou pronto Olha isso aqui Também é muito bom Essa dica, gente Dica boa mesmo Eu queria Pra um remédio Por exemplo Pra não nascer Mais cabelo branco Então vamos deixar assim, ó Teve uma época Na minha vida Que eu trabalhava Só no salão E aí eu deixava O cabelo bem bagunçado Nada muito certinho Adorava fazer aqueles Sabe assim? Passava aquelas pomadinhas Sabe? Ai, gente Era tão assim Na moda, né? Hoje em dia Não dá pra fazer mais isso Ai, não consigo mais, gente Meu cabelo tem Ó, tá grande E o pior Que eu não sei o que acontece Que ele vai crescendo Essa parte começa a ficar assim, ó Eu jogo pra cá Ele cai pra cá Ele joga pra cá Porque ele tem o cabelo enroladinho Bem enroladinho Né, mamã? Viu? Cabelo enroladinho Esse daqui Vou deixar tudo em cima, gente Pra não Pra não perder E amanhã à tarde Eu vou gravar É... Vídeo culinária Eu vou gravar Na verdade Vai ser um vídeo É uma receita Que eu vou dividir Em três partes Então, assim Uma é preparando A outra é Preparando a outra coisa Que vai nela E a outra é Fazendo a coisinha Na coisa Entendeu? Vai ser uma coisa Tudo coisada Misturadada Tá? Então, logo, logo No canal Aí, amanhã Como eu disse Não teve O canal Como que é canal? Não teve café Econotícias Mas Amanhã vai ter Oito e meia Oito e meia da manhã Deixa aí, gente Ó, terça-feira Amanhã Dia vinte e quatro Amanhã Porque hoje é dia vinte e três Amanhã é dia vinte e quatro Às oito e meia Quem tiver acordado Por favor Esteja aqui no canal Hoje é dia vinte e três Amanhã é vinte e quatro É, não é? Você quer ver Ah, me enganou Olha, gente A gente não almoçou ainda Já são Treze horas E cinquenta minutos E olha ali, gente Os bastidores Do cenário Do estúdio Do My Love Olha lá Oi Oi, aqui Nós estamos aqui nos testes Ó, tá vendo? A gente improvisa, gente Pega ali o Como é o nome daqui? Como é? Fruteira Olha lá, ó Ele já tá fazendo o teste ali Ó, tava fazendo A câmera fica bem aqui, ó Na frente Tá vendo? Olha ali, ó Tá vendo? Aí a lâmpadazinha A gente improvisa E coloca ali a luminária Na TV Olha só que bonito Tá vendo, gente? E assim vai ajeitando, ó Tá vendo? É legal, né? Ai, eu acho muito legal Então, esse vídeo Que ele vai gravar hoje Na verdade Vai entrar amanhã Que é Terça-feira O de hoje já tá gravado Já tá bonitinho Tá bom? Então é isso Agora a gente vai almoçar Então acho que é só, né, gente? Vamos almoçar Porque a gente finaliza hoje o vlog Não esqueça Se você gostou Muita gente falou Que gosta de ver o nosso dia-a-dia Então essa semana Eu vou estar em casa A semana toda Então a gente Eu vou fazer umas faxininhas Limpar algumas coisinhas E eu adorei, gente Obrigado, obrigado Várias pessoas mandaram Uma dica De colocar no xixi Né? Dos nossos filhos E vinagre Bicarbonato de sódio Amaciante Que tira todo aquele cheiro Brigadão E teve uma outra pessoa Também perguntou Quando a gente coloca O desinfetante Se os dois lambem Não, eles não lambem Viu, gente? Pode ficar tranquilo A gente coloca E logo em seguida A gente vai lavar também Mas eles não lambem não Tá? Hum Tá bom? Então, gente Então, brigadão Pela companhia Obrigado pelo carinho Obrigado pelas mensagens Que vocês deixaram No vlog de ontem Aguarde os vídeos culinários Essa semana E também amanhã 8 e 15 da manhã A gente vai ter o nosso Café com notícia E eu conto com você Eu sei que tem muita gente Que tá dormindo Tem muita gente Quem tá trabalhando Nesse horário E assiste depois Brigadão, viu? Então é isso Vamos papar Ótima tarde pra vocês E nunca se esqueça Você é capaz Tem valor Um forte abraço Bem grande No coração de cada um E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo Foi! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!